Fala aí galera, hoje eu vou apresentar para vocês um pintor aqui nos Estados Unidos, com 69 anos de idade. É o Pedro aqui, que está aqui comigo agora, e ele veio para cá já numa idade maior, ele veio para cá faz 11 anos, ele quando chegou aqui, já chegou com documentação aqui nesse país, já veio com um green card já, porque os filhos dele já moravam aqui. E até uma história engraçada, porque a ex-esposa dele, olha o pássaro ali, a ex-esposa dele foi que se mudou para os Estados Unidos, né, e ela, os filhos dela cresceram aqui, e os filhos, sendo maior, puderam trazê-lo para esse país aqui. Ele veio para cá já maior, veio para cá com quantos anos? Acá vim com 60 anos. Chegou a esse país com 60 anos, e sempre é trabalhado como pintor, hoje já tem 69, né, e todavia não está, ainda não está aposentado, não está retirado, todavia. E uma das coisas importantes nisso é mostrar a força, a juventude que ele tem ainda, que ele trabalha igual a todo mundo aqui. Ele não faz nada diferente das outras pessoas. Ele trabalha, hoje mesmo a gente tivemos que tirar vários sacos de cimento daqui, e ele também trabalhou junto. Então é uma pessoa que trabalha com 69 anos, ainda pode fazer as mesmas coisas que um jovem de 20, de 18 anos faz. Então é uma história bem legal. Vale lembrar que, vou falar em espanhol aqui para que ele entenda melhor, Pedro chegou nesse país há 10 anos atrás, todavia não pode retirar-se, não pode aposentar, porque não tem tempo suficiente para poder retirar-se. Ele continua trabalhando, não pensa em retirar-se, todavia pensa em trabalhar bastante. E parte interessante nisso é ele anda com um bom carro, tem um Toyota Corolla do ano 2007, comprou casa, aqui está o carro dele, aqui mira, esse é o carro, esse é o carro dele, aí um 2007 Toyota Corolla, ele ainda tem um outro carro novo que anda com a esposa, um Nissan de 2014, que anda com a esposa, e ele também comprou casa, quanto tempo você comprou sua casa? 6 anos. 6 anos ele comprou na casa, ele tinha 64, 63 anos quando comprou na casa. Então se você ver as oportunidades que existem nesse país, eu estava falando com ele aqui agora, e estavam comentando que, a coisa boa que há nesse país é que, uma pessoa chega com uma idade maior, e ainda tem a possibilidade de trabalhar, coisa que em outros países, não tem trabalho, não? Eu comentei com ele que em Brasília é difícil, e ele me disse que em Peru é igual, não? Se pode, se pode, se é que a pessoa pode trabalhar, claro, porque na realidade, você tem que estar sano. Claro. E Pedro foi boxeador no ano passado? Ah, foi boxeador, participou de Panamericanos? Foi Panamericanos no Brasil, São Paulo. Tuve em Brasília, em que ano foi? Eu, foi em 66, acho que foi. 66, tuve em Panamericanos no Brasil? Eu fui bolivariano, em 65, a Ecuador, e a Chile, eu estava em Chile, eu estava em Argentina, eu vim em alguma parte, e depois em Colômbia, fui o segundo profissional, e me deu a minha vida sana. E aí em Peru, tu nunca havias sido pintor, nada disso? era carnicero? era carnicero, carnicero, e fui administrador de um frigorífico, e aqui, bueno, este país me deu a oportunidade, minha segunda oportunidade, e me sinto muito contente, muito feliz. E a parte, comprou casa? Eu tenho meus filhos, que vivem em Carolina do Norte, os dois são, os cidadãos americanos, e meus filhos, nascidos aqui, são americanos. E a casa? Comprou casa? Trabalhando como um simples pintor, aqui neste país, tu pudes comprar esta casa, não? Sim, meus filhos trabalham no Correio, minha filha é contadora, esta residua, e este país é o país das oportunidades, claro que é difícil, mas, se tem sorte, sobretudo sorte, e o pode, este país lhe dá todas as oportunidades do mundo. Sim, sim, é verdade, é verdade que, aqui está um grande exemplo, aqui, uma pessoa que vinha para cá, já maior, geralmente nessa idade, tu já vê as pessoas retiradas, e a pessoa não trabalha mais, e está aqui um exemplo, trabalhando na construção, na pintura, hoje, hoje dia mesmo, quantos sacos de cimento sacamos aqui? Sacamos? Hoje, como estamos terminando um trabalho? Quanto? Mais ou menos? 50, 50, e 80 libras cada um. Fede que, como estamos terminando já este trabalho, então, se hoje nos tocou aqui, a parte mais dura, quando é sacar todo o material, terminamos este projeto, e, que Deus nos permita, não trabalhar, com outro projeto mais, e assim, seguimos. Não, e, olha, hoje, hoje, dia hoje, tinha um garoto de 19 anos com nós aqui, sim, 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 e, 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 não há diferença nenhuma, cada um agarra uma bolsa de 80 libras, não? sim, aqui não tem que, te, nada, ou nada, bom, que pode, pode, não há problema, assim, que, se algum, um, chacho, de minha idade, de Brasil, quer vir, que venha, mas tem que caminar bem, eu tenho a metade de tua idade, mas não sei se, não sei se é a tua idade, já me, já me dói a espada, já, não, mas, espero que sim, espero que possa, e, eu penso, olha, até que o corpo, aguente um trabalho, eu penso que, sim, eu não, não deve parar, mesmo que tu agarras um retiro, ou o que seja, mas, eu gosto de estar em movimento, o corpo tem que ser como uma máquina, claro, não pode parar, não pode, te paras, aí vem o problema, mas, entretanto, tu, pode estar retirado, e, seguindo o gimnasio, levantando, tu, você faz exercício, em tua casa, também, com ele, sim, eu faço exercício, eu faço minhas obras, às vezes, me boxeio, com minha mulher, mas, ela, que ganha, não? e, ela me gana, e, me noquea, oi, eu me recordo, um dia, tu, eu fiz plantas, sim, tu, você faz bastante, tu faz como uma... sim, 50 plantas, plantas, em português, é flexão, ele faz, quantas são? quantas? 50? sim, de verdade, eu vi, nós fazemos a prova, sim, eu quero ver, vamos para terminar esse vídeo, aí, 60 e pico, 69 anos, aí está um grande exemplo, aí, a ser seguido, é, uma pessoa que, não pensa em retiro, uma pessoa que, todos os dias, desperta, ah, outra coisa, que horas, tu desperta todos os dias? oh, às 5 e meia, às 5 da manhã, desperta às 5 da manhã, e sai da casa dele, temprano, porque ele vive, fora de Miami, uma hora e meia de Miami, e sai da casa, como a las 5 da manhã, em 5 e pico da manhã, já está saindo da casa, e chega tarde todos os dias, mas, olha, e não deixa de fazer seu exercício, cuidar de sua saúde, comer bem, comer bem, graças a Pedro, por a entrevista aí, graças a você, felicidades, tá bem gente, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês, e até o próximo vídeo, um abraço, e tchau, tchau.